Olá, queridos amigos, o capítulo 4 do Evangelho de Lucas nos descreve o momento da tentação de Jesus no início de seu ministério, seguido do desafio de pregar em Nazaré e ser rejeitado na sua própria terra. Descendo para Cafarnaum, muitas curas aconteceram, como a cura do endemoniado e da sogra de Pedro. A tentação que Jesus sofreu nos convida a refletir em três áreas da vida. Mesmo quando nossas necessidades básicas, no caso de Jesus a comida, não estiverem sendo atendidas, é preciso continuarmos sendo fiéis ao Senhor. E também, não é vontade do Senhor que o nosso foco de vida seja prioritário para buscarmos os confortos materiais. A segunda tentação se referiu ao reconhecimento de poder e autoridade por parte das pessoas desta terra. A vontade do cristão deve estar sempre conectada em exaltar ao Senhor e viver servindo a Ele e de coração. Devemos fugir do desejo de exaltação própria, de alcançarmos recursos e títulos focados apenas na nossa satisfação. A última tentação tentou colocar Jesus para duvidar de sua identidade e missão. O inimigo queria fazer Jesus duvidar que era filho de Deus. Mas Jesus não tinha essa dúvida. Você e eu jamais podemos cair na tentação de pensar que não somos amados ou de que não podemos servir. E Jesus veio para servir e não para ser servido. Não era ocasião para os anjos o servirem. Nós também estamos aqui neste mundo com a missão de servir a Deus e pregar para todas as pessoas. Nunca podemos perder esse foco tão importante. Bom, desde uma outra perspectiva, podemos olhar para as tentações de Jesus Cristo desta maneira. Primeira, a tentação de subornar as pessoas com presentes materiais. Segunda, a tentação de fazer acordos ou concessões. Terceira, a tentação de dar demonstrações sensacionais às pessoas. Queridos amigos, o momento em que Jesus vai para a Galiléia e é rejeitado em Nazaré e depois realiza a cura do endemoniado e da sogra de Pedro, é um testemunho sabe de quê? De consistência e de perseverança. Devemos servir a Deus por amor e não baseado nos resultados. Hoje, vamos viver alicerçados na palavra de Deus, para não cairmos em tentação. O Senhor merece o nosso serviço obediente e fiel a Ele, independente da circunstância ou da aprovação das pessoas. Tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial.